E olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre saúde. O aumento nos casos de cachumba em Rio Preto preocupam as autoridades de saúde da cidade. Só esse ano já foram confirmados 135 casos da doença. Luiz Antônio é diretor de operações de uma empresa em Badibacite, mas mora em Rio Preto. Ele conta que ainda se recupera de uma cachumba que teve recentemente. Eu senti muita dor na mandíbula, ela inchou bastante a parte do pescoço. Senti febre só no primeiro dia, depois nos outros dias eu não tive mais febre. Fiz o repouso de uma semana, fiquei em cama, fiquei bem deitado, fazendo repouso total, sem fazer esforço físico, sem fazer quase nada, vamos dizer. A vida de trabalho é muito corrida, então não foi fácil ficar em repouso. Esta foto mostra como ele ficou com o rosto inchado. Casos como o de Luiz Antônio estão se tornando frequentes na região noroeste do estado. Os números preocupam as autoridades. Só em Rio Preto houve um aumento de 35% nos casos de cachumba este ano até agora, se comparado com o ano passado. Já são 135 casos contra 104 nos seis primeiros meses de 2015. Quais são os riscos para a pessoa, tanto criança quanto adulto, que contrair a cachumba? A maioria evolui bem, mas em alguns casos pode dar meningite, causar meningite por cachumba e ter como sequela até a surdez. Ainda segundo a médica sanitarista, a melhor maneira de se prevenir contra a doença é tomando a vacina. É preciso tomar duas doses com intervalo de um mês, pelo menos de um mês, para que a pessoa seja considerada protegida contra a cachumba.